Lá o povo sofre, o povo passa fome, mas é tribo valente da mãe África. Tribo de corredores, o Quênia faz parte do primeiro mundo no atletismo. São 39 medalhas em apenas 6 Olimpíadas. E por que os quenianos são elite nas provas de fundo e meio fundo? Respostas na reportagem especial de Marcos Uchoa, direto da Mama África. Isso é o que se imagina quando se pensa em Quênia, África. Mas quando se chega a Nairobi, a capital de 3 milhões de habitantes, a primeira impressão não é das melhores. Na verdade, nem a segunda. São os problemas de terceiro mundo que conhecemos tão bem. Muita gente, muita pobreza, muito desemprego, mas o Quênia é muito mais. Como é tantas vezes o caso, o amor não vem à primeira vista. São necessárias outras. A cidade grande esconde a verdadeira grandeza do país. Confesse, vir à África e não ver os bichos é que nem ir a Roma e não ver o Papa. Com a vantagem de que eles são muitos mais em diversidade e em quantidade. E o Quênia é um santuário para eles. A natureza está em casa. E na criança que somos todos, a própria ideia de animal selvagem vem da África. Mesmo geograficamente tão distante, a girafa está muito mais próxima da gente do que, digamos, a capivara. Em termos de jogo do bicho, eles dão de goleada. E depois do homem matar, caçar e quase extinguir tantas espécies, finalmente se fez a coisa certa. Agora é o homem que fica preso. Nesse lugar, o esquema é o seguinte. Você deve ficar dentro do carro o tempo todo. Até porque se você sair e virar parte do bufê da natureza, os guias não vão fazer nada. Alguns desses animais estão em extinção. Enquanto turistas, bom, turistas são uma praga. E como que para comprovar os avisos de perigo dos guardas e guias de que a lei da selva existe, está vigente e é cumprida, encontramos no fim da tarde duas leoas escolhendo o jantar. Como boas donas de casa, elas são exigentes quando se trata de comida. Os filhinhos ficam em casa, ao abrigo de outras donas de casa. E os maridos, os leões, como os humanos também, aliás, não gostam nem participam dessa ida ao supermercado. A refeição em questão é um tipo de antílope. Uma das leoas se apressa, avança rápido demais. E aqui, o apressado não come nem cru. O antílope dá no pé, patas para que te quero. E começamos a desconfiar do porquê correr é uma qualidade tão valiosa por aqui. Aproveitamos para seguir o exemplo. Antes que as leoas olhem para o lado de cá, escolham outro prato do cardápio. Correr pode ser uma questão de vida ou morte. Mas na maioria das vezes, correr mais rápido é só uma questão de vida. Melhor ou pior. Para passar de trabalhador na roça para dono de fazenda, correr pode ser o caminho. Na beira da estrada, encontramos Paul Erengue. Um sorriso fácil, igual ao de Roberto Dinamite. Paul Erengue é o cara que em 88, na Olimpíada de Seul, na chegada dos 800 metros, engatou uma quinta e pareceu deixar o nosso Joaquim Cruz estacionado. Foi uma das quatro medalhas de ouro dos quenianos naquela Olimpíada. Paul Erengue só tem 29 anos. E como o nosso Joaquim Cruz, infelizmente, teve uma carreira marcada por contusões. Por causa delas, não foi a Barcelona e nem vai a Atlanta. Paul pergunta por Joaquim e por Zequinha Barbosa e diz que no ano que vem, volta para tentar bater o recorde mundial. Ali, não falta quem acredite. As pessoas em volta dele não se pressionam tanto com recordes. Paul Erengue vai embora sozinho. Ele é apenas mais um, de uma linhagem que vem de longe, no tempo, mais perto dali, 48 quilômetros. O estádio tem o nome dele, a rua também, a loja de material esportivo, Iden. Kipkos, Keno. Keno, Kênia. Quase sinônimos. Um senhor de 57 anos nos recebe bem e o prazer é realmente todo nosso. Ali na frente, está o homem que mostrou para o mundo que os kenianos podiam correr. Mas, mostrou para os kenianos que eles podiam correr. Keno leva a gente para a casa dele. As quatro medalhas olímpicas, duas de ouro, duas de prata, estão num banco. Mas os troféus são testemunhas de uma carreira de recordes mundiais e de quem passeou em todas as corridas, todas as distâncias, até na São Silvestre. São Silvestre? São Silvestre. Aham. Mas se o atleta impressionou e durou alguns anos, o homem impressiona muito mais e até hoje. A casa dele, na verdade, é um orfanato. E Keno não está satisfeito. Ao lado de um imenso terreno, e já com material de construção, ele nos conta da escola que ele vai construir para 250 crianças. E ali, ele parece um avô sábio das coisas mais simples e mais sérias. Vamos viver juntos, aprender juntos, andar juntos. Juntos nós somos fortes. Que homem é esse que, vindo de um esporte tão individual, conjuga o nós com tanta generosidade? Keno rega as crianças e as faz crescer. E mais do que deixar um legado de como correr, parece ter ensinado os atletas do Quênia como viver. Keno é o passado, cuidando do futuro. Vamos agora atrás do presente. Depois de uma hora de estrada de terra, encontramos numa casa simples Moses Kipta Nui, atual recordista mundial dos 3 mil metros de steeplechase. Começamos a desconfiar que sorrir é o verdadeiro esporte nacional. Mas tem uma explicação. Nós somos brasileiros e Moses é tarado por futebol. Quer saber de tudo e conta que ainda hoje, muita gente naquele lugar o conhece como jogador de futebol. Moses tem uma história interessante. Ele tem 29 anos e só com 23 começou a correr. Recordes, vitórias, sucesso e dinheiro vieram logo. Em Barcelona, ele estava machucado, mas é favorito para Atlanta. Ele também está construindo uma escola. Se entusiasma ao falar em ajudar as crianças e as pessoas do lugar. E combina com a gente de encontrá-lo na cidade onde ele treina no dia seguinte. De manhã cedo faz frio. Keno fica na linha do Equador, mas é muito alto, o que ajuda quem corre. Nearuro, o nome da cidade, está a 2.500 metros de altitude. É famosa por essa cachoeira, mas quem realmente está nas alturas são os atletas. Em corridas de curta distância, os americanos dominam. Em corridas de média e longa distância, é a vez dos quenianos. Eles ganharam já 39 medalhas em apenas seis Olimpíadas. Por que será que eles são tão melhores que os outros? Além da altitude, que aumenta o número de glóbulos vermelhos, que oxigena melhor o corpo, é óbvio que geneticamente eles levam uma certa vantagem. São magros, pernas longas, corpos perfeitos para a corrida. Mas existem outros países com altitudes semelhantes, e gente alta e magra também. Então, por que eles? Por que daqui saem os melhores? Observando, você não pode evitar. Isso é o melhor do bicho homem. Quando você ouve o tropéu, a manada que passa, as palavras que te vêm à mente são ligadas a animais. E afinal, somos mesmo animais. Só que em corridas de média e longa distância, ao contrário das curtas, a inteligência, a tática, o cálculo da corrida são fundamentais. Ali não é só perna, pulmão, coração. A cabeça é especial. Moses Kipitanui é atleta, um técnico que ensina pelo exemplo. Ele paga o treinamento dos 20 que estão com ele. E todos fazem o que seu mestre treinar. Sempre. Exatamente igual. E no dia a dia, quando você treina com recordistas mundiais, com campeões olímpicos, e você faz a mesma coisa, você começa a pensar. Eu também posso. É esse o segredo. Tudo aqui é o grupo. Tem que ser inteligente, empurrar o preguiçoso, puxar o mais fraco. Tem que ser generoso. No Quênia, o que faz a diferença não é a altitude, é a atitude. Tem que ser inteligente, empurrar o preguiçoso, puxar 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 o pre